Você foi embora porque Juro só queria entender O que será que eu fiz pra você? Mas será que eu devo esperar Se alguém no meu lugar Tá difícil de aceitar? E aquela história de sonho e paixão Hoje é um castelo de areia no chão O vento insiste em levar O nosso amor é um desenho Pintado aqui dentro do meu coração E o que ela tem que eu não tenho Eu vejo agora Foi tudo ilusão O nosso amor é um desenho Pintado aqui dentro do meu coração E o que ela tem que eu não tenho Eu vejo agora Foi tudo ilusão Ilusão Você foi embora porque Juro só queria entender O que será que eu fiz pra você? Mas será que eu devo esperar Se alguém no meu lugar Tá difícil de aceitar? E aquela história de sonho e paixão Hoje é um castelo de areia no chão O vento insiste em levar O nosso amor é um desenho O nosso amor é um desenho Pintado aqui dentro do meu coração E o que ela tem que eu não tenho E o que ela tem que eu não tenho Eu vejo agora Foi tudo ilusão O nosso amor é um desenho Pintado aqui dentro do meu coração Pintado aqui dentro do meu coração E o que ela tem que eu não tenho Eu vejo agora Foi tudo ilusão 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 Amém